O Lula de Luanda De santo perfumado As filhas de Emanjá Nostalgia de outro mar Bahia Pernambuco, vozes da África Forças da alma que vem de tão longe Do Alemã Forças da alma que vem de tão longe Do Alemã Clementina vem Pra me abençoar Toda em rendas brancas Na linha do mar Mãe de todos nós Dona do lugar Reina majestosa Feito um orixá E a luz de peixinguinha Doidas pra rodar Do bato que na cozinha Os tempos de Na serra e na mangueira as dias São mucamas e baianas lá Forças da alma que vem de tão longe do além mar Forças da alma que vem de tão longe do além mar Clementina vem pra me abençoar Toda em rendas brancas na linha do mar Mãe de todos nós, dona do lugar Reina majestosa feito um orixá Mãe de todos nós, dona do lugar Forças da alma que vem de tão longe do além mar Clementina vem pra me abençoar Toda em rendas brancas na linha do mar Mãe de todos nós, dona do lugar Reina majestosa feito um orixá Clementina vem pra me abençoar Toda em rendas brancas na linha do mar Mãe de todos nós, dona do lugar Reina majestosa feito um orixá Mãe de todos nós, dona do lugar Mãe de todos nós, dona do lugar Reina majestosa feito um orixá Mãe de todos nós, dona do lugar Mãe de todos nós, dona do lugar Mãe de todos nós, dona do lugar